Por que a Hidro contratou vocês? Pra quê? Pra o que foi que ela contratou vocês? Ela nos contratou pra fazer uma auditoria ambiental com foco específico no evento de chuvas dos dias 16 e 17 de fevereiro pra revisão do sistema de água e tratamento de fluência. Muito bem.